Começa hoje, começam hoje as rodas de conversa em relação à primeira infância aqui em Caruaru. As ações vão ser debatidas entre as secretarias municipais. Patriota Júnior está de volta ao vivo. Então, Patriota, o que é que deve ser discutido? Qual é a ideia desses encontros? A gente volta aqui no Manhã Cidade. Esse é o primeiro de seis encontros intersetoriais. Daqui a pouquinho está começando aqui no auditório da Secretaria de Educação de Caruaru em pauta a discussão de políticas públicas para a primeira infância aqui do município. A gente conversa agora sobre esse assunto com Ira Cleide de Araújo, que é gerente da primeira infância. Ira Cleide, bom dia. Bem-vinda mais uma vez à Rádio Cidade. O que é que esses encontros vão debater? Primeiro, bom dia. E eu quero agradecer a vocês por estarem aqui, por nos ouvir. Olha, esse encontro é super importante porque ele faz parte de um programa da Rede Urban 95, da Fundação Van Lee, que é internacional e que Caruaru faz parte dessa rede. Então, hoje, esse primeiro encontro vai tratar sobre as políticas públicas para a primeira infância. O que é que no Brasil hoje se estrutura e se discute sobre primeira infância. E é um encontro intersetorial. significa dizer que todas as secretarias, todos os setores, a sociedade civil, estão todos aqui para nos unirmos e juntos estruturarmos políticas públicas, fortalecer as que a gente já vem trabalhando e Caruaru avançar cada vez mais nas políticas públicas para a primeira infância. Vocês vão tratar também das cirandas formativas, né? O que seriam essas cirandas formativas? Então, essa ciranda formativa, ela vai discutir vários temas. Então, a cada encontro nós teremos temas importantes para como a parentalidade positiva, o urbanismo social, a inovação. Cada encontro nós vamos discutir temas que estruturam e que analisam a cidade para que elas cresçam e que elas pincem nas crianças. Então, até usando o que a rede urban defende a partir das ideias do Francesco Tonucci, que uma cidade que é boa para as crianças é uma cidade que é boa para todos. Como é que Caruaru tem avançado no tema primeira infância? Pois é, Caruaru é uma das cidades, né? Uma das primeiras, inclusive, que normatizou, que tem fortalecido o seu PMPI, que é o Plano Municipal da Primeira Infância e que é um plano que ele planeja, que ele estrutura as ações voltadas à primeira infância para 10 anos, tá? E dentro desse cenário, nós temos avançado muito. Então, em 2023, até eu falei a semana passada, foi um divisor de águas para Caruaru, porque nós tivemos o fortalecimento do nosso PMPI, nós tivemos também a criação, através de decreto, do Comitê das Crianças, o primeiro do Nordeste. Então, o que é o Comitê? Ele é formado por crianças que representam todas as TGS de Caruaru, tá? Independente de ser criança da rede pública e privada, nós temos as crianças da cidade inteira, representadas por esse Comitê, e que o Comitê se reúne mensalmente para discutir o que elas querem. Então, Caruaru, hoje, levanta, sim, a bandeira da primeira infância, de uma forma integrada com todas as secretarias, saúde, a MTCC, educação, políticas para a mulher, todas as secretarias voltadas, com esse olhar, para as crianças. e ouvindo as crianças. Isso é muito importante ressaltar. Políticas públicas para a primeira infância, responsabilidade de todos, é o tema do evento de hoje. Fala um pouquinho para a gente sobre esse tema também. Então, a nossa palestrante, que é uma representante da Urban 95, ela vai nos apresentar o que se discute hoje no Brasil, em termos de políticas públicas para a primeira infância. E quando se diz responsabilidade de todos, está dizendo que não é de uma pessoa apenas. Inclusive, a ciranda formativa já diz isso. E aí, fazendo uma analogia, como é que a gente dança uma ciranda? De mãos dadas. Para a gente dançar a ciranda, nós vamos nos dar as mãos. E a ciranda, ela traz isso, esse tema faz isso, nos reflete, para que a gente reflita sobre, olha, o que é que se discute hoje, nos deixar bem conectados com o que existe hoje, em termos de discussão de políticas públicas para a primeira infância, mas também unindo, unindo todos os setores, todas as secretarias, todos. Então, a primeira infância é responsabilidade minha, mas também de vocês, né? E esse espaço que vocês estão hoje nos proporcionando dessa fala, significa que nós vamos poder contar com vocês, com todos que nos ouvem, e com vocês da Rádio Cidade. Muito obrigada. E em breve, Caruaru vai contar com o centro de referência da primeira infância, né? Qual o reforço que esse equipamento vai trazer para essa pauta aqui no município? Ah, de uma importância, um orgulho imenso, né? Então, é um centro de referência a nível de Nordeste, porque, além de alguns serviços, nós vamos trabalhar com formação de profissionais da educação e de todos os setores, todos os profissionais que trabalham com a primeira infância, e também com pesquisa, e isso é um grande diferencial, é um equipamento de altíssimo, com inovação, que vai nos proporcionar formações de profissionais de todos os setores. Então, não temos medo também de dizer que será uma grande referência para o Nordeste. Perfeito. Obrigado pelas informações. Iracleide de Araújo, gerente da primeira infância, que está em pauta aqui logo mais em um evento que vai ser realizado no auditório da Secretaria de Educação aqui de Caruaru. Renata. Obrigada, patriota. 9 horas e 18 minutos.